Tu vais-me perdoar A sensação está em chama Nunca mais vou esquecer Os momentos vividos na tua cama Acontece o que acontecer Serás sempre a minha dama Não quero viver sem ti Nem mesmo por um só momento Eu sei que não perdi Ao longo deste tempo Perdi-me no teu olhar Sabendo que era tudo ilusão Mas pisaste no sonhar Numa noite de paixão Explode o coração Tu gostas de brincar com o meu sentimento Mas eu assim não poderei perder mais tempo Não quero que o nosso amor Seja um caso em vão Aguenta coração Estou perdido com o ritmo do teu corpo Que leva-me à loucura A chama do teu fogo Mas vou ter que deixar esta paixão Sem ti não sei viver Com saudade dos teus lábios de mel Quero-te poder ter E sentir a tua pé Quero apagar a dor Que está a sufocar dentro de mim Mas encontrei outro amor A vida quis assim A vida quis assim Não quero viver sem ti Nem mesmo por um só momento Eu sei que não perdi Ao longo deste tempo Perdi-me no teu olhar Sabendo que era tudo ilusão Explode o coração Explode o coração Tu gostas de brincar com o meu sentimento Mas eu assim não poderei perder mais tempo Não quero que o nosso amor Seja um caso em vão Aguenta coração Estou perdido com o ritmo do teu corpo Que leva-me à loucura A chama do teu fogo Mas vou ter que deixar esta paixão Aguenta coração Dança e desculpa Diz pobre coração Tu gostas de brincar com o meu sentimento Mas eu assim não poderei perder mais tempo Não quero que o nosso amor Seja um caso em vão Aguenta coração Estou perdido com o ritmo do teu corpo Que leva-me à loucura A chama do teu fogo Mas vou ter que deixar esta paixão Explode o coração Explode o coração